Oi gente, aqui quem fala é a Dinha E fala pessoal, aqui é o Lucas E galera, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos 2 Marmotas E nós estamos num safari Num safari, cara Sim, estamos num mapa de safari que a gente vai ter que escapar A gente vai ter que escapar porque aqui, ó Eu acho que esse carro aqui era nosso, hein? Então, esse cidadão aqui, ou cidadã, não sei, era nosso motorista Mas ele perdeu o controle e enfiou o carro na árvore Agora pra voltar ao acampamento a gente vai ter que passar pelo meio do safari sem o carro Olha que delícia É, espero que a gente só encontre girafas Olha, se encontrar só girafas, eu tô muito feliz, na verdade Mas galera, vocês que curtem aqui a gente Curtem o Roblox, vai deixando aquele seu super like ao Marmot, hein? Conto muito aqui com o apoio de vocês Vamos alcançar a nossa metinha de 10 mil likens Isso aí, tô indo embora E vamos ver também Assim, não vai ser nosso objetivo, vamos ficar procurando Mas vamos ver se a gente consegue achar O... O bed, né? Que fica aqui escondido Olha, nossa, peraí Rapaz, não dá pra ir pela estrada A estrada tá dificiladamente interditada Tem que ir pelo caminho das cobras Ah, por isso que eu vi, tem um monte de cobra ali O problema é que eu tomei ruim no parkour do Roblox O cara falei Cai, falei Faz um tempinho que eu não jogo no parkour do Roblox Isso aí é, isso aí é bocudo Pode falar que tá ruim, porque daí fica mais ruim ainda É falta de habilidade mesmo Aqui ó, cheguei aqui Ah, aqui ó Temos um timão Safari Cadê o pumba? Rapaz, eu caí de novo O que tá acontecendo aqui? Faz esse polo, sua baleia Beleza, vamos lá Quem caiu agora fui eu Você caiu? Eu caí no timão ali, ó No timão Como que é o nome do bichinho no timão? É suricato, não é? Suricato Acho que ele é o suricato Eu ia falar marsupial Marsupial é outra coisa Esse é suricato, em inglês é mer-cats Mer-cats É um gatinho, gatinho da selva Ah, velho, como que eu morri aqui, velho? Não tem nada aqui, velho Sério? Por que eu morri? Eu fui pulando no suricato Morri, rapaz Lucas, não sabei Esse negócio aqui quer me matar hoje Eu acho que vai agora Eu não vou ser derrotado Eu vou ser... Eu só quero achar o bad Pra mim o bad é o potente Pra onde que é agora? Não seria assim Tem que subir na girafa Tem que subir na girafa, velho Ah, Deus do céu Isso não é fácil, não Que da hora Eu tenho um amigo que já fez um safari, gente De verdade Sim Que louco Eu nunca fiz Eu não sei se eu queria fazer Se eu não queria fazer Porque... Ah, mas se fosse pra África lá Você faz Cara, exatamente Mas, cara, imagina você tá lá Tipo, daí de repente Tipo, suja uns leões do lado do teu carro Entendeu? Mas isso que, né É o meu país que você tá indo pra leão Exatamente Por isso que eu não sei se eu quero Rapaz, eu tô ali De boa, eu tô leão Meu Deus, eu tô Andando nas codas dos crocodilos Nossa, peraí É alguém que já fez safari É por cima da árvore É por cima da árvore Aí você vai ter que andar Nos pescoços das coisas Rapaz Isso é importante, galera Da gente aprender A importância de uma direção defensiva De saber dirigir com qualidade e habilidade Exatamente Isso é muito bom Não é pra você não bater teu carro No meio de um safari E largar as pessoas fazendo parkour Na costa do jacaré Ah, a gente vai ter que passar por um zipline É tipo aqueles negocinho Zipline? É, aquele Quer ver? Cadê onde tá? Pra onde que eu tô? Peraí, subi aqui Cara, aqui tem Ali Não, é pra cá, eu acho E aqui? Pra cá não tinha nada? Zipline é tipo um bondinho Ali, ó, zipline Tô vendo, zipline Não, tô vendo, tô vendo Ah, é pra cá, né? É pra cá Ah, tem que Segue a line Eu tô seguindo você, Desenha Eu O que ela falou aqui, ó Ela falou que tem que ir pelo zipline É, nós temos que subir essa montanha vermelha pra fazer um zipline Nossa, mas como que eu subo essa montanha vermelha? Ah, rapaz Ah, pelo lado de cá Acho que é por aqui, ó Aqui tinha um lugar suspeito Aqui, ó Eu dei a volta Ai, nossa, eu dei uma volta imensa Não, mas aqui Dá a volta também Não, não é pra aqui não Porque aqui tá Peraí, aqui tá fechado Why? Peraí We have to climb that big red rock Aqui não passa? Não passa, invisível Não passa Ué, por quê? Nossa, suspeito isso aqui Peraí, acho que tem que andar aqui, ó To climb? Acho que é aqui mesmo É aqui, ó, tem um caminho É aqui, ó Tem um caminhazinho, Diasinha Nossa, pra gente Ó, Diasinha Se você é trincar nós de vergonha, Diasinha Ai, perdão Eu dei uma volta imensa ali Ai, meu Deus do céu Vamos lá Ah, meu Deus do céu Temos os marmatinhos que ficaram presos aqui com a gente É, vieram aqui, né Fazer o safari Vieram fazer o safari Pegamos o pior motorista que tinha Batendo o carro Ah, achamos os Fred aqui, ó Aqui, falou aqui Zipline tá quebrado Use o teleporter Nossa, eu venho aqui Nossa, você tá divertido o zipline, gente Fazer o zipline, rapaz Eu travei aqui, Diasinha Ah, não, não Fui, fui Eu tô travado Por que? Como assim? Eu não sei Eu não consigo andar Andei Rapaz, eu fiquei travado Nossa, tá quebrado mesmo Usou o teleporter Fazer o teleporter Ah, que pena Eu queria fazer o celular Nossa, ele é mó grandão Olha isso Esses safaris estão muito ruins Nossa, não sei Aqui, ó Ela falou isso é horrível, né Poluição no meio da savana A gente vai ter que ligar pra polícia Quando a gente voltar Deixa eu ver aqui, ó É, nojenta a poluição no meio da savana Eu sei, mas eu queria ver falando É, pois é Mas será que a Bede tá no meio da poluição? Nossa, a gente passou por tantos lugares A gente passou por um outro lugar O legal é isso, né Que, tipo, é tanto lugar É tão escondido Que não tem como você saber Isso aqui, né Pode ser que a gente tenha passado já E aqueles rinocerontes ali, ó A gente não foi pro lado deles Mas tem Peraí, vamos voltar Suspeito Não, você não vai voltar pro Krabed? Vou voltar, sim Essa tiazinha, viu Você morre aí que você volta Peraí, eu tô Pra onde que eu fui? Eu peço que eu voltei Pra até ter um outro zipline aqui Ali, ó, olha aqui O quê? Você tem que chegar assim Ah, acho que esse é só um easter egg Eu acho, dizia Mas é um easter egg Achei um easter egg, pelo menos O zipline está quebrado Achei o gamble Peraí, aqui é suspeito Mas não tem nada Eu acho que não tem nada Esse rinoceronte, não Não tem? Não sei Ah, dá pra passar por eles, ó Então, mas pra quê? Pra quê? Por quê? Pra quê? E por quê? Pra quê e por quê? Suspeito Ah, mas não dá pra entrar neles assim? Não Ou embaixo, não tô escondendo nada não, né Poxa vida Bem, é aquele esquema, né, gente É, se vocês acharem Vocês falam pra nós Comenta aqui nos comentários Procuramos Estamos procurando ainda Pode ser que esteja mais pra frente Sim Ah, eu já achei o gamble Eu não tinha visto qual a hora Na hora que eu passei eu não vi Na hora que eu voltei eu vi Então, você viu o easter egg Engraçado que o gamble pode estar em qualquer lugar Foi bem na hora que eu voltei que eu vi Sim Bom, o zipline tá quebrado de novo Tem que ir pelo teleporter também De novo? Ah, tem que consertar o zipline aí, ô Tá difícil Tá difícil Não se fazem mais savanas como antigamente Não se fazem Bom, agora a gente vai fazer uns parkour em cima da montanha Peraí Achei Achei Achou o bad? Nossa, tá bem fácil esse Tá bem fácil Eu não vou falar onde tá Eu quero ver se você acha Se você não achar meu ponto Não, mas tá aqui perto No zipline quebrado É, mais ou menos Eu quero ver se você acha Passa pelo teleporter Oi? Passa, passa Passa pelo teleporter Passa pelo teleporter Eu quero ver se você acha, diazinha Eu vou ficar por aqui Eu não vou falar nada Eu quero ver se você acha Peraí Meu Deus, vai morrer Ah, vai achar Porque você passou Você dá a volta Vai pelo lado Ah, nhe, nhe Estava fácil Vai, estava fácil Ai Nossa, esse negócio Passa até aqui Me matou, velho Ió, 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 ió Boa Uou A gente tá gravando Estamos gravando sim Estamos gravando sim Pega aí, ô Rapaz, aqui é tenso Porque tem esse negócio vermelho Aqui, ele pega Todas as dimensões do negócio Nossa, é verdade Olha isso aqui Nossa, pula pra cá Pra que fazer isso aqui na savana? Pra que fazer isso na savana? Pra proteger contra caçadores Ah, tá certo, então Tá certinho Não gosto de caçadores Não que seja muito difícil de desviar Porque a gente desviou Dá mais facilidade Mas, né Aí, ó Melhor a defesa do que defesa nenhuma Nosso motoristinho aqui O que aconteceu agora? De novo, a gente vai ter que subir lá pra cima E até os uplines Que não tá funcionando Lua do céu, você me empurrou Poxa vida Vamos empurrar você agora também Você acha que eu planejei Vim até o safari aqui Só pra te matar? Imagina Por que será que você trouxe eu pro safari? Ó, pega aqui Olha o da Kiobbs ali Acho que não vai ficar procurando o easter egg Porque, ai, ele enchei água Acho que não vai ter dois, né? E a gente achou o Gumball E esse daí A gente achou o easter egg E o oficial E a bad, no caso E a bad, sim Tem que serra Ah, não Melhor esperar Melhor esperar Vamos bater um papo com o Fred Aqui, Fred Como que vai a sua vida? O que aconteceu com essa água aí? A água tá tóxica? Tá tóxica Vamos nessa, Diazinha Vamos nessa aqui Mas a água tá tão bonita A água é verde Como que a tá tóxica? E zipline de novo Quebrada, então Teleporter, né? Zipline, por favor Opa, conseguimos? Passou já! Ah, mas já acabamos Vamos! Você falou tão fácil Que esse aqui tem um kit de primeiros socorros aqui Deixa eu passar por aqui Pra você, Diazinha Kit de primeiros socorros aqui Você tá meio machucadinha Eu? Mas quando? Que eu machuquei? Eu não lembro Você não tá machucada? Quem ficou cair Não foi você, não foi? Você não tá machucada? Não Por que sua cara tá assim, então? Não Mas que é do necessário Que horroroso Pera aí Vamos ver O que o nosso motorista falou aqui Obrigada pela ajuda Ah, pela ajuda Foi um pouco perigoso lá Mas vocês estão aqui seguros Eu não li o resto Perfeito E aqui temos os Obezeiro do Roblox Esse aqui é o Pextaber Ah, não Nossa, não dá velocidade essa malinha Nossa Será que todas dão velocidade Ou cada vez dá uma coisa? Vamos ver Ah, dá velocidade e pulo, na verdade, né? Ah, velocidade e pulo Ah, verdade É a diferença que me deu a trail Essa aqui fez uma trail meio rosa Ah, de pegar azul E você fica com a malinha na mão Com a coisa do youtuber Ah, não Esse aqui é o youtuber Tem uns youtubers E a galera do Roblox faz as coisas Nossa, Azul, que lindo Nossa, é que dá pra vir, cara Sabe o que é o melhor? O que? Eu não sei quem é Mas eu sei que tem um gatinho preto É a Luna É Passa o diazinha Esse caminho que tá aí Dá pra você seguir ele Como assim? Dá pra ir embora por ele Mas vai pra onde? Não sei Eu tô andando no meio da savana aqui Tipo, tem uns rinocerontes aqui agora Um rinoceronte de pedra e tal Ué, como assim? Tipo, dá pra super vir vindo Tem todo um caminho aqui Será que é um segundo badge nesse daqui Tipo, escondido aqui Será que é um? Ou pelo menos um outro easter egg Porque é um caminho que você tá... A gente tá pegando o mapa inteiro com ele Ué Por que a pessoa faria isso? Que estranho A gente pode voltar lá no começo Onde a gente volta? Ah, não Acho que agora que tá fechado A gente voltou lá naquela montanha Ah, mas não tem nada Só tem os rinocerontes de pedra Por enquanto não tem nada A gente voltou lá no começo Ah, mas... Ah, sabe aquela estrada que tava fechada E não dava pra passar? Sei É ela Ah, estrada Agora que a gente terminou Ele abriu A gente consegue voltar Nossa, que louco Ah, que doido Ah, muito bom Verdade, a estradinha que a gente começou aqui Ah, ok Muito bom Muito bom E galera, espero muito que vocês tenham gostado Se você gostar, deixa aquele seu likeão marmota Deixa eu mandar um salve pra galerinha que entrou aqui com a gente Que foi a Amanda Oi, Amanda A Gbreak, Lalinha, MC Clara e Gigi Gigi Unicone É isso aí, galera Muito obrigado Um abraço pra todos vocês Espero que vocês tenham curtido E a gente se vê num próximo vídeo, galera É isso aí, galera Um grande beijo Até a próxima E eu tenho que treinar meu parkour Porque a coisa tá feia, rapaz Tá feia o museu Tá difícil Poxa o museu Poxa Cadê? Eu não sou muito boa Tem moral pra ficar falando Rorosa Tchau 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 Tchau